Só porque há um vácuo em relação ao que fazer com essas questões que atingem a população brasileira que a gente viu tantas pessoas de diferentes matizes juntas. A gente viu Ciro Gomes participando de um ato ao lado de integrantes do PT, algo que a gente poderia considerar impossível há alguns meses, diante de como eles se comportam, diante das brigas públicas que Ciro Gomes já teve com o Partido dos Trabalhadores. Porque o povo brasileiro é muito maior do que o fascismo de vermelho ou de verde e amarelo. Durante o discurso, objetos foram atirados na direção de Ciro Gomes. É claro que a gente tem que olhar as fotografias. Esse ato na Avenida Paulista, por exemplo, na avaliação dos organizadores, ele foi até maior no número de participação do que eles esperavam. De fato, eles admitiam ali nos bastidores que seria muito difícil reunir tanta gente quanto o presidente Jair Bolsonaro reuniu no dia 7 de setembro. Aqui em Brasília, a gente viu um número menor de pessoas do que a gente viu reunida em 7 de setembro. Mas eles já tinham criado, esses líderes, o que a gente chama de uma espécie de vacina para essa fotografia. Quero dizer que mais importante do que a quantidade era o que representaria a fotografia do Palanque.